Uma corda homogênea de seção transversal constante e comprimento 15,60 metros é esticada na horizontal e suas extremidades são presas a paredes paralelas e opostas. Uma onda estacionária é estabelecida nessa corda de modo que se formarem três ventres entre essas extremidades. Sabendo que a velocidade de propagação da onda é 2,6 metros por segundo, podemos afirmar que a frequência da onda é quanto? A frequência em uma corda vibrante é nv sobre 2l. Esse n é 3 porque são três ventres, esse aqui é o terceiro harmônio. O n é 3, a velocidade é 2,6, comprimento 15,6 vezes 2. Olha que beleza, 7,8 dividido por 15,6 vezes 2, gente. Aqui já dá 1,5, né? Então o quarto é 0,25 Hz. Ou seja, a frequência do terceiro harmônico é 0,25 Hz. A alternativa correta é B de bola.